Queria destacar algumas coisas, acho que é interessante a gente falar sobre o novo regulamento de uso de espectro. A gente sempre brinca lá, a gente chama ele carinhosamente de Rui. Às vezes a gente está falando, gera tanto esse negócio. Quem é Rui? Rui é um regulamento de uso de espectro, que a gente fala lá na Anatel. E é um regulamento que a gente estava falando aqui com o pessoal mais antigo da agência. Ele tem nove anos, ele levou nove anos para ser aprovado. Acho que deve ter tido aí umas 85 versões, de 2007 para cá. E, felizmente, pude contemplar isso na época que estivemos trabalhando aqui juntos. E para a Anatel é um grande avanço o novo regulamento de uso de espectro. E a gente sabe que ele vai vir e dar um caráter um pouco mais versátil para a gestão do espectro. Vai dar um impulso para o uso eficiente desse espectro. Então, a gente vê ali que ele tem uma maior facilidade de acesso ao espectro. Vou falar porquê. Privilegiando aí a maior ocupação e o aumento do número de prestadoras. O pedido de autorização do uso de RF, ele fica um pouco mais simplificado com esse novo regulamento. Você tem uma documentação um pouco mais simples de ser apresentada. Tem um grande incentivo. Acho que esse é o ponto alto do regulamento. As autorizações em caráter secundário. Também é uma simplificação do processo de handsharing e agora, como a gente chama aí de IRF. Que é a exploração industrial de radiofrequência. Então, falando um pouquinho. Então, antes do início da utilização efetiva das RFs autorizadas em caráter primário, pode ser autorizado o uso das RFs em caráter secundário. Ou seja, alguém ganhou em uma licitação determinada faixa de frequência em caráter primário. E essa pessoa não pretende fazer o uso imediatamente. Então, alguém pode chegar e fazer uma pretensão de utilizar aquele espectro em caráter secundário, mesmo que a faixa tenha sido licitada para uma outra empresa. Então, há uma diferenciação no regulamento no que diz respeito a se tem ou não compromissos de abrangência naquela faixa. Então, se eu tenho compromissos de cobertura, abrangência não, de cobertura naquela faixa, você precisa fazer o entrante aí, precisa fazer um acordo com aquela pessoa que foi vencedora, no caso que eu estou citando aqui, do processo licitatório. Caso não haja um compromisso, o compromisso de cobertura daquela empresa que ganhou, ela precisa apenas notificar e avisar, olha, estou usando o espectro que você ganhou na licitação. Então, nesse caso, a gente vai ter aí algumas regras de proteção para esse entrante que está ali naquela faixa em caráter secundário. Então, se chega o dono, vou falar um pouco mais sobre isso, chega aquela pessoa que adquiriu aquele espectro em caráter primário, quer utilizar, ele precisa obedecer algumas regras, tem que tentar negociar com aquela empresa que está ali usando em caráter secundário. Ou, se não houver sucesso na negociação, ele vai estipular um prazo de, no mínimo, seis meses para que aquela empresa possa sair. Eu acredito que isso é um ganho, porque, dessa forma, nós podemos conferir. A gente recebe muito na Anatel, algumas pessoas que têm negócios que não funcionam no Brasil hoje. Então, o cara fala, olha, no meu país funciona assim, eu utilizando essa faixa de frequência. Posso usar no Brasil em caráter primário? Em caráter primário, você não vai conseguir usar. Mas eu tenho uma proposta aqui para você, você pode usar em caráter secundário. Ele fala, ah, mas em caráter secundário eu vou ser chutado da faixa a qualquer momento. Agora não mais. Agora você tem uma proteção maior. Isso faz com que a gente possa atrair investimentos, a gente possa trazer novos modelos de negócio para a utilização do espectro de forma mais eficiente. E aqui eu faço menção ao ASA, que é essa tecnologia, esse estudo que a Qualcomm fez. Acredito que é exatamente o caso aqui. Então, em uma negociação como essa, a empresa pode falar, olha, eu só uso esse espectro aí de madrugada. Então, você pode fazer um acordo com a empresa e o sistema pode modular o uso para durante o dia, por exemplo, e as duas empresas conviverem pacificamente nessa faixa, uma em caráter secundário, mas tendo uma boa proteção, uma segurança jurídica, e a outra com o seu direito adquirido em uma licitação, por exemplo. Então, algumas outras regras aqui, a RF em caráter secundário, ela pode ser autorizada pelo prazo máximo de 20 anos, ou até o início da efetiva utilização pelo titular em caráter primário, data que deve ser previamente informada. Então, algumas diferenças aí com relação ao prazo. Algumas operações em caráter secundário, em caráter secundário, utilizar que elas são iniciadas sem previsão de data, foi aquilo que eu falei, você vai negociar ali com aquela pessoa que está na faixa, sobre como que vai ser as condições aí de dupla convivência. E aí, no caso, você daria no mínimo seis meses para que a empresa pudesse sair. Então, isso é uma... Eu acho que para a gente aqui na superintendência de autógrafo, a gente realmente recebe modelos de negócio, propostas de modelo de negócio, que são superinteressantes, mas as empresas que não conhecem a estrutura normativa do Brasil se sentem inseguras quando a gente fala, olha, tem uma opção em caráter secundário. Elas falam, mas eu não vou investir 100 milhões de dólares num negócio que eu posso sair a qualquer momento. Então, acho que é uma solução que é viável e deve ser considerada agora. O compartilhamento de infraestrutura ativa das redes também é um ponto alto do regulamento, onde a gente permite agora a exploração industrial de redes de acesso, por rádio, e exploração industrial de RF. É também chamado de IRF. No caso, você vai... Não se trata aqui ainda, vou falar mais depois disso, não se trata aqui ainda da venda, do direito de uso de rádio frequência, continua a regra ainda do mesmo jeito que está hoje, há uma vedação legal para que uma empresa possa vender aquela RF que foi adquirida para outra empresa, mas aqui há uma facilitação de você ali conseguir explorar industrialmente um espectro que você não está utilizando. Então, eu tenho uma capacidade excedente e que eu não uso, e você pode ali fazer um negócio com uma outra empresa e você pode ceder para que ela use ali temporariamente aquele seu espectro que você, porventura, não esteja utilizando. Uma coisa que é interessante, em cidades pequenas, você não precisa nem notificar na TEL para fazer isso, você já pode iniciar a exploração do serviço. Aí, já falei um pouco de prorrogação da autorização de uso de RF, a vigência vai ser pelo prazo solicitado pelo interessado, então, eventualmente, você pode ter uma modulação maior, o cara fala, eu quero mais só sete anos, ou cinco, ou seis, observado sempre o limite estabelecido no regulamento do serviço, ou observado o prazo máximo de 20 anos. Então, eventualmente, você não vai chegar lá e pedir 40 anos, porque isso ainda não é permitido. Como eu falei no novo regulamento, ele ainda veda a questão do mercado secundário, como ele é visto, o Spectrum Trading, como foi falado aqui pelo Chico, a gente ainda não permite, vou falar um pouco mais sobre ele, mais na frente. Alguns outros critérios que o novo Rui trouxe são critérios de coordenação, nós temos também no nosso planejamento estratégico uma proposta com relação a isso, hoje há uma necessidade de coordenação prévia para que haja alguns licenciamentos, então, a gente, estamos estudando ainda internamente de que forma que a gente pode fazer isso. Há alguns países que utilizam um órgão específico para fazer coordenação, outro dia, por um acaso, eu recebi uma empresa lá na Anatel, querendo fazer isso, eu falei, olha, muito bom, a gente está até pensando em fazer isso mesmo. Há empresas que só fazem coordenação, acredito que a gente vai ter que desenvolver um modelo para isso, acho que pode ser semelhante àquilo que a gente faz com a certificação de produtos, onde a gente acredita, designa organismos certificadores, no caso aqui, seriam organismos que pudessem fazer essa coordenação, e a empresa chegar para a gente com uma declaração de que houve uma coordenação prévia, e aí a gente poder usar melhor o espectro nesse sentido. E aí, falando um pouco sobre outras propostas que nós estamos estudando lá. Então, falando do planejamento estratégico, eu sou coordenador de um programa que se chama Revisão do Modelo de Outorga e Licenciamento, em que a gente tem dois projetos básicos ali. A gente tem um projeto que é a reavaliação do modelo de gestão do espectro, que é capitaneado pelo Agostinho e a sua equipe. Agostinho, nosso gerente de gestão do espectro. E também tem um novo modelo de outorga e licenciamento, que também está com um colega da Anatel, chamado Taufik Júnior, que está capitaneando também esse projeto. E já estamos em fase de submeter ao Conselho Diretor. Mas hoje eu vou falar só desse aqui, o de outorga, em uma outra oportunidade. Então, falando um pouco sobre coordenação e notificação, foi aquilo que eu acabei de falar, coordenação prévia antes de entidade externa, ou pela Anatel, como eu falei, a gente pode criar um órgão, ou a própria Anatel fazer isso. E a gente também está criando alguns mecanismos que aperfeiçoam os procedimentos de notificação, principalmente com as negociações com países vizinhos. Isso tem sido um problema em zonas de fronteira, principalmente aqui na nossa fronteira sul, aqui com o Uruguai, Paraguai. Então, a gente volta e meia tem problemas ali. Então, há uma proposta ali de aperfeiçoar os mecanismos de notificação dessas estações e de coordenação de eventuais conflitos com países vizinhos. Ainda no planejamento estratégico, a gente está falando lá um pouco de cap, de frequência, de espectro. Então, a ideia não é a gente mudar no teto que existe hoje, a gente não quer mexer nisso, até porque isso tem mais um viés econômico e de competição. Realmente, nós não queremos alterar isso hoje, pelo menos não é a direção do conselho diretor da agência. Mas há uma ideia de você criar tetos por subfaixas. Então, a gente acredita que esse seria um modelo mais inteligente de se manter a competição, mas ainda assim você poder dar uma modernizada e permitir que em determinada faixa você possa explorar mais ou menos o espectro da forma que a agência entender necessário. Sem estar limitado no espectro geral, no cap geral. Mercado secundário, a questão da revenda do espectro, isso está previsto no projeto de lei 5.345. Lá, sim, está estabelecido isso, porque exige-se uma mudança da LGT. Então, estive em um outro painel de manhã com o deputado autor desse projeto e falei com ele, olha, no dia que esse projeto for aprovado, o nosso trabalho começa. Porque ele não disse como é que vai ser a revenda do espectro. Ele só fala assim, ele só elimina a barreira legal que nós temos para poder fazer isso hoje. Agora, como que a gente vai fazer? A gente vai ter que estudar. Existem várias ideias de se fazer uma revenda de espectro, tem a permissão de revenda parcial, ou você fazer a revenda somente depois que você constrói uma infraestrutura. Um outro modelo em que você tem que esperar alguns anos para que você possa poder fazer essa revenda no futuro. Então, há vários modelos que precisam ser considerados e a agência vai se debruçar sobre isso assim que esse projeto de lei estiver aprovado. Há um outro projeto também que estamos envolvidos, que é o monitoramento do espectro, tanto terrestre quanto satelital. Nós temos hoje um parque de equipamentos que nós adquirimos por ocasião da Copa do Mundo e que nós podemos utilizá-los. Nós temos aí os nossos famosos RFAs, que são medidores de frequência, que podem ficar espalhados por todo o Brasil ou por áreas que a gente defina para que sejam feitos monitoramentos. E também temos uma estação de monitoramento de redes de satélite, que está situada na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, que é muito eficiente e também pode ser utilizada para a gente poder fazer o monitoramento do espectro e assim também ter um espectro com a gestão mais eficiente. Quando a gente fala de modelo de gestão do espectro, a gente está falando de recursos escassos. Então, quando você fala de recursos escassos, você não fala somente de radiofrequência de espectro, você fala de numeração, você fala também de certificação, porque isso tem a ver... Quando você fala de gestão do espectro, tudo isso envolve. Então, envolve a parte de outorga, envolve a parte de radiofrequência, a parte de certificação de produtos. Então, temos uma parte ali no modelo de planejamento estratégico que trata disso. Nós não vamos trazer grandes modificações na parte de certificação de produtos, até porque, modéstia à parte, também é uma área que está sobre a minha coordenação, nós temos um dos cinco melhores sistemas do mundo de certificação de produtos. Hoje, nós somos um dos cinco países mais rápidos em homologar produtos de telecomunicações. Temos um modelo que é copiado por diversos países e por outras agências também. É um processo que é inteiramente digital, já é digital há muitos anos. A agência está chegando a ser digital agora, no restante das suas atividades. Então, certificação é algo que funciona bem. Mas vamos trazer ali alguns aprimoramentos, como essa questão do post-market surveillance, que são fiscalizações aos produtos que estão no mercado. Se eles foram... A gente já faz isso, mas a gente quer aperfeiçoar essa prática de fiscalizar se os produtos que foram colocados na prateleira são exatamente aqueles que nós homologamos. Então, há modelos de se fazer isso. Por exemplo, há países que têm o próprio laboratório. Ele recolhe o produto, faz os ensaios novamente, compara com a amostra que foi coletada e veja se isso está de acordo com a regulamentação ou não. Há também um modelo de você forçar com que a empresa retire o produto, faça os testes sob suas próprias expensas. Então, estamos estudando alguma coisa nesse sentido para se fazer ali. Há uma discussão acerca de acordos de reconhecimento mútuo. Está aqui a minha colega, representante do Canadá. Já discutimos muito sobre isso. Também há estudos sobre isso, de que forma que nós vamos evoluir, se queremos ou não fazer esses acordos de reconhecimento mútuo. A priori, não há uma tendência da agência a mudar a política que nós temos hoje. Mas, em casos especiais, sim, nós podemos fazer os ARMs. Enfim, nessa parte de certificação é isso. Acho que é um modelo que funciona bem, não carece de tantas mudanças. Também tem a questão da precificação pelo uso do espectro, regulamento de pagamento do PPDUR. Então, aí a gente tem algumas modificações no que diz respeito ao preço, principalmente. Há uma modificação da fórmula de cálculo. Então, há uma fórmula que vai ser... Hoje em dia, se você tem uma determinada radiofrequência, você quer renovar, você renova toda aquela faixa inteira que você tem. Agora, você pode escolher, falar, não, eu quero renovar só essa, e você vai pagar proporcionalmente a ela. Então, isso é uma evolução que nós estamos propondo, ainda está no âmbito dos estudos do Conselho Diretor, mas, certamente, vai ser colocada em discussão em breve. A proposta da revisão da fórmula balizadora do preço mínimo em licitações, também, estamos aí considerando a questão de VPL versus PPDUR, e flexibilização das formas de pagamento. Nós identificamos agora, estamos no meio de uma licitação, talvez essa seja a licitação mais longa que a Anatel já fez, semana passada, foi? Quinta-feira? Não, terça-feira da semana passada. Quinta? Quinta-feira da semana passada, eu encerrei a sessão mais longa de licitação da Anatel. Essa sessão levou um ano. Então, estávamos lá dormindo, acordando, brincadeira, mas a gente estava lá há um ano fazendo uma sessão de licitação só, sendo que todas as outras sessões de licitação da Anatel levaram minutos, horas, talvez. Mas essa foi uma sessão muito longa, por quê? Nós fizemos um modelo de licitação para pequenos provedores, com modelos municipais de negócio. Então, isso fez com que a gente colocou 22 mil lotes à venda. Tivemos lance em 5 mil lotes. Então, com 343 empresas. Então, isso e as empresas, os pequenos provedores, eles ainda, vamos dizer assim, não estão acostumados com o peso regulatório. Então, eles tiveram alguma dificuldade para participar do leilão. Nós também aprendemos com eles e vimos que precisamos pensar um pouco, especificamente, em modelos de negócio para pequenos prestadores. E aí, também, eu acho que o sucesso dessa licitação, nós conseguimos, com isso aqui, vender espectro para 3 mil municípios. Então, se você for pensar em políticas públicas, quem é mais antigo do setor sabe disso, quando se fala de políticas públicas, levar a internet para 3 mil municípios, a gente deve ter levado uns 10 anos para fazer isso. no mínimo. E a gente, simplesmente, porque a gente mexeu na forma de pagamento, a gente conseguiu vender para 3 mil municípios. E que pagamento foi esse? A gente dividiu em 10 parcelas, 10% de sinal, as outras parcelas em parcelas anuais, o restante em parcelas anuais, sendo a primeira para 3 anos. Então, teve espectro que foi 1.500 reais. Então, o cara deu 150 lá na Anatel, depois, os outros 150, 3 anos depois. Então, isso fez com que muitos pequenos realmente se achegassem a nós para procurar esse modelo de exploração. Acho que o meu tempo já está acabando. E aí, já emendando nessa parte de novo modelo de licitação, a gente, nessa experiência dos pequenos, a gente percebeu que a gente precisa ter um modelo um pouco mais eficiente. A gente tem um peso que não é, não foi eu que inventei, não foi a Comissão Especial de Licitação, mas é um peso normativo, é uma regra posta hoje, não tem como a gente alterar hoje, mas a gente precisa pensar num novo modelo focado em diferentes negócios. Então, se eu tenho um negócio para pequeno, a gente precisa ter um modelo ali para pequenos, adaptados para ele. Se for um negócio para grandes prestadores, o modelo que está já serve muito bem, a gente não teve problema. Tanto é que nessa licitação, foi uma licitação híbrida, a gente teve grandes e pequenos juntos, os grandes já estão prestando serviço. Todos eles já levaram, já assinaram seus termos, e os pequenos, poucos deles conseguiram acertar a documentação de primeira. A gente tem, eu já estou acabando, Sérgio, a gente tem aí em torno de dois terços, para vocês terem uma ideia disso, a gente teve em torno de dois terços dos proponentes desclassificados, por dificuldades com a regulamentação. Obviamente que agora a gente tem mecanismos jurídicos para tentar aproveitar esse pessoal de uma forma segura, e nós vamos fazer isso ao final das homologações que estão ainda no páreo, ainda para sair. A questão da revenda de espectro, como eu falei, isso está lá no projeto, estamos aí aguardando, há uma expectativa muito boa de que esse projeto seja aprovado quanto antes, estão aprovando, quando aí a gente vai ter uma liberação para que a Anatel trace as regras para que seja feito isso. Mas, de antemão, já adianto que o nosso modelo, pelo que já consta lá do projeto de lei, vai ser um modelo que exige prévia anuência da agência. Então, não vai ser um modelo como o lá da Guatemala, que você sai vendendo e não precisa de aprovação da agência reguladora, nesse caso aqui já está desenhado nesse sentido, nós só precisamos criar regras aí posteriores. Aqui eu já falei, também isso está no projeto de lei, eu achei muito relevante, que o deputado colocou muito bem no painel anterior, sobre algumas sugestões que foram dadas pela Anatel. De fato, a gente está num modelo, num tempo de planejamento estratégico, e várias questões que estão no planejamento estão lá. Então, isso para a gente foi muito bom, porque cortou o caminho, que ia ter que passar pelo conselho, o ministério para chegar na Câmara. Ele já está em vias de aprovar o projeto. Então, economizou acho que uns dois anos do nosso trabalho. Então, tudo isso que eu falei, essa questão dos prazos de vigência, redução de exigências de regularidade, então, hoje a gente cobra. Nós na Anatel hoje somos fiscais dos estados, dos municípios, do CREA, do Distrito Federal e de um monte de outros órgãos. Porque se você chegar na Anatel e você tem uma sede no município, você vai ter que apresentar a certidão que você não deve nada naquele município. Se você for apresentar um projeto lá, um ART, se não tiver paga, a gente vai devolver o seu projeto, porque a gente também fiscaliza o CREA. Isso é uma exigência que está posta hoje e esse projeto de lei simplifica isso. E a gente não vê a hora desse negócio chegar para a gente poder exigir só regularidade federal. Por que isso? Porque regularidade federal é o mesmo que posso pegar no meu sistema. Eu consigo fazer convênios com órgãos federais e a entidade não vai precisar nem apresentar. Na hora que ele colocar o CNPJ dele, o sistema já vasculha e ver se ele está em dia ou não. E aí a gente toca o processo. Novas definições do 5G. Estudos aí na UIT para a possível identificação para o IMT 2020, que é o modelo 5G, dessa faixa de 24,5 a 27,5, além de outras faixas. Só falando aí que havia um receio de conflito com a banda de satélite, mas há uma separação ali. Então, provavelmente, não teremos questões de interferência. Esse aqui é um modelo de 5G e todas as aplicações que ele pode ter. Não vou gastar muito tempo com isso. E acho que já estou acabando. Era isso. Sei que passei meu tempo aí. Muito obrigado pela disposição. Obrigado.